A CIDADE NO BRASIL 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 Eu não te amo, eu te canto lá E depois, eu sou o Lui Eu sou o Lui E chalei, chalei, chalei E aplausos, amica Teresa Obrigado E eu sou o Lui E eu sou o Lui E eu perdi-te em casa A consumar um drink Mas a música sonava Como é sempre exagerava Não me sou riuscita a controlar A mano de erói Vai, prima, graça E eu sou o Lui 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 Duró Mas sei I cuindo E eu sou o Lui Hai ragione A traslutarmi Sei qui E Stafford? Mettendo O Lui E mo Lui E se Lui E eu sou o Lui Se sarei bem conto, hai tomado quase o fundo, não te falo de mais, não te falo de mais. Ok? Come ando, vai! Se agora for a piccara, é a minha gestão, tudo o que eu falo é sempre da paz que me macho, e se eu falo de mais, eu te falo de mais, eu te falo de mais, se eu não falo de mais, A cacolho frascurante, sei diverti suoi E até no último posto de esperante, senza noi Quando sabe, vai já sano, sou ragaz Eu não me sinto, sou da ridícula Voglio lei, sempre lei Ah, sim, eu não me sinto E eu não me sinto, sou da ridícula E eu não me sinto